Olá pessoal, meu nome é Felipe Ades, eu sou médico oncologista e eu estou aqui para discutir os resultados dos novos estudos apresentados na ASCO no dia de hoje e um resultado importante que a gente teve foi em câncer de estômago ou câncer de esôfago baixo que foi testar a combinação de quatro medicamentos no esquema que a gente chama de FLOT que é um esquema mais moderno de tratamento contra o esquema antigo que era o ECF ou o ECX que é o esquema que foi registrado através do estudo que a gente conhece como estudo MAGIC então nesse estudo que foi feito, metade das pessoas recebia um tratamento antes da cirurgia e a outra metade recebia outro tratamento, o FLOT ou o ECF antes da cirurgia a cirurgia era feita, em seguida se as pessoas recebiam o mesmo tratamento quem recebia o ECF, recebia o ECF depois, quem recebia o FLOT recebia o FLOT depois e a ideia era comparar as taxas de cura dos dois medicamentos então foi mostrado que para as pessoas que fizeram FLOT houve um ganho de sobrevida importante essas pessoas tiveram 10% a mais de chance de cura então a maior parte dessas pessoas conseguiu ser curada do câncer de estômago ou de esôfago baixo e foi um número maior do que o ECF, o que é o esquema antigo, conseguia curar então esse é um estudo que muda o que a gente faz na prática a partir de amanhã a gente já deve estar começando a fazer o FLOT não são medicamentos novos, modernos, são medicamentos que a gente já tem só que a gente descobriu que essa combinação é melhor do que a combinação antiga então esse foi um bom resultado, um resultado que melhorou bastante os resultados da cirurgia e da quimioterapia em câncer de estômago e já muda a prática clínica então esse daqui está claro que essas pessoas